Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com Heraldo Leite e Rafael Marques, jornalistas, colegas, companheiros e amigos, para debatermos esse tema calendário do futebol brasileiro e mundial para o ano que vem. Afinal de contas, 2022 é ano de Copa. Só para que o telespectador da TV Alerja saiba, são oito estádios para a Copa do Mundo. Sete já estão prontos, eu vou repetir, sete já estão prontos. Apenas o da final, que tem a capacidade para 80 mil, ainda não está pronto. E dos oito, sete são climatizados e um vai ser desmontado. A Copa vai ser em novembro, dezembro, por causa do calor, lá no deserto, lá no Catar. Tudo muito bem organizado. Então, a gente já tem essa organização, está tão bem organizado, que a FIFA anunciou no último sábado, quando inaugurou o relógio do tempo, faltam trezentos e tantos dias para a Copa do Mundo, lá em Dona. Ela inaugurou esse relógio, teve uma festa, muito bacana, e a FIFA gosta disso. Então, ela também definiu que a repescagem, a repescagem vai ser, lá em Dona, que vai servir, como a Copa das Confederações servia, né, para um ano antes, se fazer aí, ver como está a segurança, a organização, transporte, hotéis, alimentação e tudo mais. Então, tudo muito bem organizado para a Copa do Mundo. E aqui no nosso futebol, a CBF apresentou o calendário, as federações, para os clubes, só tem muita competição. E logo no início da temporada, tem a Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, no dia 20 de fevereiro. É uma data só, Rafael Martins, mas é mais uma competição, Rafael. Essa competição, Rui, ela é, como eu vou te falar, ela é uma espécie de justiça histórica ou cultural, vamos lá, justiça cultural. Porque essa competição é absolutamente comum em todos os países europeus. E é comum também na Argentina e no Uruguai. No Brasil, ela chegou a existir, deixou de existir por causa do calendário e voltou. Eu não acho que ela seja o problema. Uma data só, para mim, eu enxergo como algo interessante. E culturalmente, né, a gente tem percebido aí, com essas últimas edições, que ela não baliza muita coisa. Ela não é uma competição cujo derrotado já acha que tem que mudar o técnico, trazer o elenco inteiro novo. Não, acho que o torcedor reage bem. Ele encara, de fato, como mais um jogo. É um troféu, é uma taça, que contempla duas equipes que ganharam as principais competições nacionais do ano anterior. Eu acho que ela é interessante, ela é válida. Eu acho que ela não sei do problema. O problema está justamente nas gorduras. O Heraldo falou no bloco anterior sobre as datas FIFA para amistosos. Eu acho que nós estamos com 15 datas pré-estaduais e me parece ser esse um modelo, no meu entendimento, definitivo. Sou 100% partidário da tese do Heraldo. Acho que a história do futebol brasileiro, ela é construída através das rivalidades edificadas em âmbito regional. As grandezas do futebol brasileiro, as grandes marcas do país, elas se tornaram grandes marcas através das suas conquistas em âmbito estadual. Por isso o Rio tem quatro grandes, por isso o São Paulo tem quatro grandes, por isso o Minas tem dois, o Rio Grande do Sul tem dois. É através disso. E depois, com todo mundo, a partir dos anos 60 e 70, começa a jogar entre si. E aí surgem os campeões nacionais. O futebol brasileiro já era bi ou tricampeão do mundo, dependendo da época, já tinha uma excelência, já era percebido como o supra-sumo do esporte. Então, essas marcas e essa rivalidade, isso precisa ser preservado sempre. Então, eu sou um partidário do campeão estadual, mas acho que 15 datas pelos conceitos atuais, inclusive de monetização do produto, são suficientes para a competição. Mas, por exemplo, você tem aí uma fase a mais ou duas a mais de Copa do Brasil, que no meu entendimento não fazem o menor sentido. Você tem aí essa questão que o Heraldo levantou muito bem, de os caras que saem da, os times que saem da Libertadores jogam a Sul-Americana. Isso aumenta em pelo menos duas fases, a Copa Sul-Americana. Se não houvesse essa inserção, os times da Libertadores seriam uns e os times sul-americanos seriam outros. Então, só aqui nesse rápido brainstorming, a gente já levantou aí quatro datas que poderiam ser suprimidas, fora aquelas que o Heraldo falou sobre os amistosos de data FIFA. Então, a verdade é que, com um pouco de boa vontade e um mínimo de inteligência, ou seja, juntando esses dois fatores, é uma equação de razoabilidade, a gente poderia ter, ao longo de 2022, ou ao longo de sempre, um calendário muito mais racional. Pegando o gancho aqui do Rafael Marques, que também é professor, é mestre, equação de razoabilidade. Gostei desse termo, Rafael Marques. Aí eu vou perguntar ao Heraldo Leite, nosso presidente da SERGE, da Associação de Cronistas Esportivos aqui do Rio de Janeiro. Eu pergunto para você, Heraldo, nessa equação de razoabilidade, eu quero sair um pouquinho desse assunto calendário. Na primeira parte, você lembrou de uma coisa, e eu até gostei, e vai servir de gancho nessa equação que o Rafael Marques falou. Aquele jogo de setembro, que não acabou, só teve cinco minutos, cinco para seis minutos, Brasil e Argentina, aqui no nosso país, em que os fiscais da Anvisa, a Polícia Federal, eles invadiram o campo para paralisar a partida, por culpa dos jogadores argentinos, por culpa deles, que não fizeram a quarentena, não poderiam entrar no Brasil. Nós temos a nossa lei, e isso tem que ser respeitado, ainda mais no momento de pandemia. Até agora, a senhora FIFA, que manda no futebol mundial, não definiu rigorosamente nada. Aí eu estava esperando. Então, o Brasil está classificado. A Argentina conseguiu a classificação na última rodada, foi beneficiada também pelo Chile, né? E ajudou também a seleção argentina, perdeu. Aí eu falo assim, vem agora a solução. Não vai ter mais jogo. Os dois já estão classificados para que vai ter mais um jogo. Mas não teve essa solução até agora, Heraldo? Será que eles estão elaborando alguma outra coisa, alguma outra situação? Vão querer que o jogo seja realizado? Só teve cinco, seis minutos de partida, Heraldo. A FIFA vai resolver na hora em que não tiver nenhuma interferência no calendário dela e nem na classificação. Tenho essa convicção. Cancela o jogo, dava o jogo como realizado, como zero a zero, um ponto para cada um, e as duas seleções classificadas não interferem na classificação dos outros, e ponto final. Absurdo isso, né? Isso já tinha que ter sido resolvido. Já tem todos os elementos para julgar. Todos os elementos para que ela pudesse julgar quem tinha razão, ela já tem nas mãos isso. Ela já podia ter batido o martelo, se fosse uma decisão com razoabilidade. Técnica, né? Técnica, exatamente. Mas não vai ser. Vai ser uma decisão política. Técnica, você vê como tem data demais. Para que pré-libertadores? Só para comer bol e botar dinheiro no bolso. Não vale lembrar nada isso. Para que? Eu discordo um pouquinho do meu amigo Rafael. Não existe nenhuma necessidade de recopa. Para que recopa? supercopa do Brasil. Ganha o quê? Recopa sul-americana? Tem recopa sul-americana também? Não, eu falei dela. Eu falei da supercopa do Brasil. A recopa sul-americana tem duas datas. É só duas. Essa não precisava ter. 9 de março e 16 de março. Isso. Para que isso? É só estupir o calendário para a dona Comembol ganhar dinheiro. Vender lá para o patrocinador dela. Quer dizer, eles não estão preocupados com a saúde dos jogadores. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com a divergência, essa briga entre clubes e federação, clubes e CBF, clubes e Comembol. Não estão preocupados com isso. Eles querem saber do deles. A falta de bom senso dos dirigentes. Neste ano de Copa do Mundo, vamos pensar direitinho, olha, vamos liberar aqui essas datas. Só aí são três datas. Mais pré-libertadores são mais quatro datas. Porque é jogo lá e cá. Tem jogo lá e cá. Vai jogar, por exemplo, se o Fluminense entrar, cair numa pré-libertadores, ele vai jogar um jogo na Colômbia e um no Rio. Sei lá, na Colômbia, no Equador, onde é que seja. Aí passa da primeira fase, da primeira pré, tem a segunda pré. Gente, fala sério. Onde é que nós estamos? Que mundo é esse? É o mundo do monetarismo. Eles só querem monetizar as próprias federações. Aí dão um cala-boca para os clubes. Mas os clubes também ganham dinheiro. E aí os clubes estão atrás, com o Pires na mão ali, pedindo esse dinheirinho. Sabe? E ninguém está preocupado com a saúde do jogador. Dane-se o jogador. Não, o clube que tenha um elenco grande para poder descansar alguns jogadores. E aí custa mais para o clube. Quer dizer, o clube ganha um dinheiro lá porque entra em mais uma competição e perde aqui porque tem que ter um elenco grande. Sabe? É muita incoerência o nosso mundo do futebol. É verdade. O Rafael, nós temos ainda mais dois minutos. O Heraldo já falou sobre isso na primeira parte, mas eu quero voltar a tocar nesse assunto. Porque nós temos oito datas FIFA programadas para o ano que vem. Ora, a Copa foi para o Catar. Maravilha. Já temos lá os estádios prontos, organização, um país que tem dinheiro. Excelente. Tenho certeza que será uma Copa inesquecível. Mas para que oito datas FIFA ano que vem? Se nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Resquícios desta, se Deus quiser, final de pandemia, com a vacinação que temos aqui em nosso país e até grande parte do mundo. Mas para que oito datas FIFA se logo em janeiro teremos jogos de eliminatórias? Jogos que não foram realizados este ano em função da pandemia, Rafael? Pois é, Rui, Heraldo. É isso que a gente falava sobre, brincava com essa história de equação de razoabilidade. Na verdade, não concordo com vocês, não faz sentido que a gente tenha essa quantidade toda. Mas o principal, eu acho que é a questão da responsabilização. Porque tudo no futebol funciona no formato pirâmide, assim como em qualquer segmento da vida, as coisas têm uma linha hierárquica de execução. Olha que pirâmide, Rafael. É, hoje é mal interpretado. É, hoje é complicado eu vou até aposta, hein? É, tem mais. As conotações é que são o perigo, né, Rui? É, as denotações, elas perdem para as conotações. Mas assim, no bom sentido da palavra pirâmide, você tem uma linha hierárquica. E o problema todo é o seguinte, a partir do momento que a entidade que chancela o esporte, que é a dona do negócio, que é a FIFA, ela não se mostra favorável a entender o modelo que seja bom para quase todo mundo, porque alguém vai perder, por exemplo, as emissoras de TV que querem transmitir mais jogos para preenchimento de grade, elas perderiam se o calendário tivesse menos partidas. Sei lá, aquele torcedor que compra um pacote de sócio-torcedor do ano inteiro, ele perde se ele tiver que assistir menos jogos do seu time. Alguém vai perder, menos, mas vai. Só que todo mundo ganharia. O todo ganharia. E a gente aprendeu muito cedo, né, muito criança, que o todo ele é superior, ele se superpõe ao micro, ao unitário. Então assim, o que é melhor para a maioria tem que ser exercido. E aí a FIFA, que é a dona do negócio, é a primeira a avacalhar a coisa. A partir do momento que o dono avacalha, quem vem abaixo dele avacalha também. Com certeza. E nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O assunto, o calendário do futebol brasileiro e mundial para 2022, um calendário atípico, porque a Copa do Mundo vai ser realizada entre novembro e dezembro de 22. Contamos com as participações de Rafael Marques e Heraldo Leite. Rafael, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Um abraço, Rui. Um abraço, comandante Heraldo Leite. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Até a próxima. Da mesma forma, Heraldo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado pelo convite, Rui. Um abraço, Rafa. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado a vocês todos. E você pode assistir o programa através do www.alerge.rj.br. Também pode no canal da NET, no canal 12, na TV Alerge, no canal aberto, canal 10.2 e também nas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo.